Rapaziadinha, tô dando um rolêzinho agora, porque eu tô tentando aproveitar os últimos spawns de Drip que tá tendo. Pra quem não sabe, a gente lançou aqui, ó, um Dragapultzinho, só que ele não é dos melhores. Em algum momento, esse Pokémon, ele vai parar de aparecer pelo mapa, então eu tenho que tentar aproveitar o máximo dele. Mas bom, vambora, rapaziada. Hoje eu não consegui jogar mais cedo, eu ia sair pra caçar, mas não deu, porque rolou alguns sobraninhas, porque o meu irmão, ele teve que trocar o cartão dele, e aí ele acabou esquecendo de cadastrar a nossa companhia de telefone, que a gente mudou recentemente. E aí acabou, rapaziada, que a nossa conta, nosso telefone foi cortado, a gente não sabia. A gente ficou tentando entender o que que tava acontecendo, e ele descobriu que não tinha pago no automático. Mas agora tá de volta, já tá funcionando, e tem um milhão. Essa área aqui que a gente tá, é um lugar que não funcionava muito bem, rapaziada, os spawns. Então a gente, agora com a internet nova, tá milhão, velho, tá muito bom. Ai, meu papai, vamos com nós, galera. Toma Drip na jogada. Olha, que coisa linda, minha família, olha aí, ó, que spawnzinho raro, inclusive spawn ultra raro, tá, rapaziada? Esse é um dos spawns ultra raros que aparecem, que tá aparecendo bastante agora. Então, na portinha de casa, mano, não dei nada. Ou, isso aqui não dá um PV pista não, guys? Ou é maluquizinha? Pode ser que caiba um PV pista aqui, mas ok, eu vou seguir o baile, vou continuar dando minha shine checkzinhos aqui. O ideal, rapaziada, era eu capturar, só que eu tô sem pokébola. Ai, esqueci minha poképlus. O pior que eu separei ela, deixei ela em cima da mesa, mano. Mas ok, já estamos aqui, vamos seguir a nossa caçada pra não perder tempo, né? Pô, eu geralmente tô passando ali sempre, na ruazinha aqui do lado, mas eu não vou... Mas eu não vou passar ali hoje não, guys, porque tá uma obra, zona pesada ali. Tô dando pra essas obras acabarem, as ruas estão todas sempre cheias de areia, sempre tá barulhadas, um pó de serra, que não acaba nunca. Então, quando acabar, a gente vai poder jogar mais tranquilamente ali pela rua. Mas ok, vamos continuar aqui. Qualquer stopzinho, eu vou coletar... Ai, pai, consegui! Nossa, vambora, guys! Que clãozinho na jogada, deixa eu girar aqui. Rapaziada, eu preciso... É nada, eu preciso muito desse pokémon, rapaziada. Eu tô dependendo dele pra gente poder conseguir o nosso Giratishine. Só que esse canalha é muito difícil de conseguir, mano. Mas apareceu, apareceu e agora é nosso. Deixa eu ver aqui. Tá, o IV dele não importa, rapaziada. O que importa dele é isso daqui, ó. Aqui, rapaziada, a gente precisa capturar 10 Catrins e gerar 20 Pokestops 20 dias seguidos. É isso aqui, vai só. Tá, Girão... Nossa, mano. Eu odeio essas missõezinhas. De tipo assim, você tem que fazer algo todo dia durante milhões de dias. Eu sempre, sempre acabo perdendo a parada e a missão reseta. Tanto que eu já tô com essa missão aqui há anos e tá dando ali que eu só fiz isso uma vez. Eu já fiz isso várias vezes. Tá ok, tá ok. E vambora. Uma coisa boa que tá dando sorte pra gente, guys. O manto sagrado. A gente tá usando a camisa nova do canal da nossa equipe Squirrel. Se você quiser participar da nossa equipe, garantir o manto pra você. O link pra nossa loja de camisas tá aqui na descrição. E você pode garantir o seu manto do Squirrel. E a gente também tem esses outros mantos aqui. Que é o manto do Lucario. O manto do Squirrel. O manto do Seymelfry. Eu não consigo. Pra você que é um bom e velho baloeiro. Estar trajado quando sair na rua. Vambora, guys. Bastante Pokémonzinho aparecendo até. Essa parte aqui eu vejo que progressivamente o spawn dela tem melhorado bastante. Mas ok, rapaziada. Vou dar uma volta por aqui. Vou capturar uns Pokémonzinhos. Tentar agilizar algumas coisas. E aproveitar os spawns que estão no dia de hoje. Pra fazer uma graça. Ó, Giovanni. Ó, Giovanni. Olha ele aí. Mas eu não vou fazer não, guys. Tô guardando o espaço do Giovanni. Pro dia que vier Raikosa nesse canal. Vambora. Rapaziada, aconteceu de novo. Ou melhor, tá pra acontecer de novo. Um momento disruptivo. Onde os planetas vão se alinhar. Pra fazer um novo Pokémon mais raro da história. Eu não tô falando só dos Ascenshine. Eu tô falando de um novo Pokémon Shine Shadow. Que só pode ser feito uma vez na eternidade. Vamos entender tudo. Porque o evento que tá pra chegar é simplesmente bizarro. Vambora. Antes de qualquer coisa, você precisa saber que o evento começa no dia 26 às 10 horas da manhã. E vai até o dia 1 de outubro às 8 horas da noite. O evento Heróis Lendários vai trazer pra gente uma nova brecha no Pokémon GO. Que vai possibilitar fazer um Pokémon nunca visto antes. Eu tô falando do Weezing de Galar. E antes que você me questione falando. Crisão. Eu já tenho o Weezing de Galar. É porque dessa vez você vai ter uma única chance. Um pequeno período. Onde vai poder fazer um Weezing de Galar Shine Shadow. Exatamente isso que você ouviu. Vamos entender. Isso já aconteceu antes no passado. E eu tô falando do Marowak de Alola Shine Shadow. Esse é um Pokémon que eu tenho na minha conta. E provavelmente um dos Pokémons que eu mais me orgulho. Quando me perguntam de Pokémon raros. Basicamente o Marowak de Alola rapaziada. Ele não pode ser encontrado com a evolução do Cubone. Que é a anti-evolução do Marowak normal. Ó. Deixa eu organizar. A gente tem o Cubone. Bota aqui. Editou o Cubone pra galera ver. E o Cubone ele evolui pro Marowak. E a gente tem no jogo hoje. Uma variação de região. Que é o Marowak de Alola. Mas a gente não tem Cubone de Alola. A gente pega o Marowak de Alola nas raids. Já nessa forma aqui. A questão é que houve um evento no passado. Onde a Niantic liberou um período. Onde se você evoluísse um Cubone. Ele viraria um Marowak de Alola. Isso aconteceu. E depois disso nunca mais voltou. Se eu não me engano foi em 2022. E já passaram dois anos. E nunca isso aconteceu novamente. E não há indícios de que vai acontecer pro Cubone. Porém a gente tá tendo uma oportunidade agora. Que isso vai acontecer nesse evento. Pro Weezing. O Weezing. Que é esse Pokémon aqui. Ele evolui para o Koffing. E a gente tem o Weezing de Galar. Eu falei certo? Eu acho que eu falei certo né. Mas basicamente. Agora você vai ter uma oportunidade. De transformar o seu Koffing. Não. Seu Weezing. Em um Koffing. Meu Deus. Em um Weezing de Galar. Vocês entenderam guys. Pela primeira vez. Vamos poder pegar um Koffing. E evolu... Não. É um Weezing. Cara. Desculpa. Isso tá me deixando confuso. Não. Não. Pera. Tô falando certo. O Koffing. Ele em vez de evoluir para o Weezing. Ele pode evoluir para o Weezing de Galar. É exatamente isso guys. E basicamente. O Koffing. É um Pokémon que tem a forma Shine Shadow. Liberado. Então se você tiver um Weezing Shine Shadow. Você vai poder evoluir para o... Não. Se você tiver um Koffing Shine Shadow. Você vai poder evoluir ele para o Weezing de Galar. Mano. Eu vou deixar ser muito confuso desse vídeo. Espero que esteja compreensível. Mas basicamente. Durante esse evento. Se você evoluir um Weezing. Ele... Se você evoluir um Koffing. Ele vai virar o Weezing de Galar. Então provavelmente. A coisa mais importante desse evento. Será pegar um Weezing Shine Shadow. Ops. Um Koffing Shine Shadow. Se você conseguir isso. Evolua ele durante o evento. Para conseguir um Weezing de Galar. Shine Shadow. Que sabe-se lá quando a gente vai ter a oportunidade de fazer isso de novo. Muito. Muito. Irado. E o evento está só começando. Porque agora vamos começar a falar das outras coisas. Primeiro. Temos um novo Shine sendo disponibilizado. Que já falei muitas vezes aqui no canal e nas lives. Que é o Zacian Shine. O Zacian é um lendário da região de Galar. É o Pokémon que representa a espada. E ele vai estar sendo liberado pela primeira vez na forma Shine. Zacian é um Pokémon usado no PVP na Master League. Então ele tem um valor de PVP alto. E isso vai deixar com que ele fique muito mais atrativo. Não só pela forma Shine. Mas também pela utilidade dele. Então eu estou muito, mas muito ansioso para pegar. O Zacian normal é esse daqui. E o Zacian Shine é esse daqui. Então mano, esse Shine está lindo. Demais. De uma maneira que eu não esperava que fosse. Então eu estou muito, mas muito ansioso para pegar esse cara. Ele vai estar disponível nas Rades 5 estrelas. E se você quiser conseguir ele de graça. Você pode usar os passes normais. Os passes gratuitos que você ganha todo dia. Obviamente você vai precisar de ajuda para fazer essa Rade. Então tem que organizar tudo bonitinho. Conhecer uma galera para poder você convidar. E fazer tudo funcionar legal. Lembrando que se você não tiver amigos para jogar com você. E você quiser conhecer uma galera. A gente tem um grupo VIP no WhatsApp. Para os nossos membros Elite Lucario. Quando você clica no botãozinho Aderir. Que tem aqui embaixo do vídeo. Quando você se inscreve no canal. Aparece um botão Aderir. Se você clicar lá. Vai ter os dois níveis de membro. Que a gente disponibiliza aqui no canal. É uma assinatura para você apoiar o canal. E a assinatura Elite Lucario. Te dá acesso a uma postagem. Lá na nossa aba de comunidade. Que tem um link para o nosso WhatsApp VIP. Onde tem lá uma galera. Onde a gente joga junto. Já são mais de 50 Elite Lucario. E a gente faz dessa maneira de assinatura. Para que não entre qualquer pessoa no grupo. Então quem está lá no grupo rapaziada. É a galera que faz muita raid. É a galera que participa. Que joga. Porque eles estão em uma assinatura. Então é uma galera boa. E inclusive eu estou lá no grupo também. Então a galera está sempre fazendo raid. Se você quer. Por exemplo. Tem uma raid na sua casa. Você quer usar o passe grátis. E convidar a galera. Chama o pessoal lá do Elite Lucario. Que provavelmente vai ter uma rapaziada. Para te ajudar a fazer essa raid. Inclusive eu. Beleza. É isso. Vamos continuar. A gente vai ter nesse evento. Vamos ter uma missão. Que vai pedir que você escolha. Entre os dois lados. Você vai ter o lado da espada. E o lado do escudo. O lado da espada. Até onde eu sei. É o lado do Zassim. E o lado do escudo. É o lado dos Amazenta. Então isso basicamente já diz para a gente. Provavelmente depois os Amazenta. Vai vir também para a gente pegar a Shiny. Esses daqui são os pokémons da pesquisa temporária. E você consegue ver aqui basicamente. Qual que é cada pokémon que vai aparecer. Dependendo da pesquisa que você escolher. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Para ver qual que eu acho que é mais legal. Mano. Ah rapaziada. Eu acho que eu gosto mais o da espada. Porque ele tem Skrag. E o Skrag Shine é muito legal. O Daimishine também é muito legal. O Smirlyk Shine também é um pokémon que eu quero. Já do outro lado. Os mais legais é o Larvitar. O Lotode. E o Spritze. Mas eu já tenho o Larvitar. Já tenho o Lotode. E o Spritze eu não tenho. Mas a gente vai ter. Mas eu acho que vale mais para mim aqui o da espada. Mas aí fica a seu critério. De qual pokémon você quer. Esses pokémonzinhos aqui. Vão estar aparecendo na natureza. Para você pegar. Então você pode ir atrás deles aí. Durante o evento. Nas raids de uma estrela. Nós teremos esses pokémonzinhos aqui. Pokémons bem bons na forma Shine. Incluindo Komou. Que foi lançado no mês passado. Então um pokémon recentemente lançado. Você vai ter a chance de pegar ele Shine nas raids. E também. Nas raids de três estrelas. Nós temos a volta de Drumpa e TortoNator. Com a forma Shine liberada. Então fazer o raid nível três aqui também. Para poder conseguir esses pokémonzinhos em Sun. A gente vai ter um bônus durante esse evento. Que todas as trocas vão estar custando 50% da Stardust. O que é algo muito bom. Sabe por quê? Porque basicamente rapaziada. A gente está fazendo agora. Uma rifa aqui no canal. sorteando uma Poké Plus. Mas o prêmio principal não é Poké Plus. Porque as três pessoas que mais comprarem números da nossa rifa. Vão ganhar um Necrozma com o fundo de Madri. Ou com o fundo de Sendai. Que é esses dois Necrozmas que você está vendo aí na tela. Que são muito, muito raros. Eles só podem ser garantidos durante a GoFest. Que já acabou. Então é muito difícil você conseguir eles. Porém, uma outra premiação que vai ter. É que todos os top 30 compradores de números. Vão participar de um sorteio extra de Necrozma. Então tem gente que está no top 30. Que comprou 10 reais. Então talvez se você comprar 15 reais de número da nossa rifa. Além de comprar 30 números da rifa. Que podem ser sorteados. E você ganha uma GoFest. Você também vai estar concorrendo entre 30 pessoas. Que não é muito. A ganhar um Necrozma com o fundo especial. Ou de Madri. Ou de Sendai. Então mano. Muita coisa insana está acontecendo. E para a gente poder passar esses Necrozmas para vocês. A gente vai ter que trocar. E obviamente a troca gasta Stardust. Só que como o sorteio vai acontecer agora. No final de setembro. A gente vai ter aí o custo de Stardust reduzido. Então vai ser muito melhor para eu passar o Necrozma para a galera. Então fiquem atentos. Porque o sorteio vai acontecer no final do mês. Provavelmente lá para o dia 27, 28. Ainda vou dar a data fixa. Mas no final de setembro. Temos o sorteio da nossa Go Plus. Ainda tem números disponíveis. Se quiser dar uma força para o canal e concorrer. Pode colar lá. O link está aqui embaixo para você participar com nós. Tamo junto rapaziada. Bom ó. O evento é bem simples. Não tem muita coisa para mostrar. Vai ter vitrine também. E desafio de coleção. É um evento com poucas coisas. Mas com coisas incríveis. E que você não pode ficar de fora. Porque aí vai ser uma coisa incrível a menos né. Porque a gente precisa de você. Mas é isso rapaziada. Obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que tenha lucidado sua cabeça essas informações. E espero vocês no próximo evento. Fui.